Olha, em comemoração à semana da conscientização do autismo, a gente preparou uma reportagem muito especial. Confira. Autismo. Que mundo é esse? Nesta reportagem, vamos apresentar as dificuldades para chegar a um diagnóstico, o drama das famílias e as possibilidades de tratamento. Hoje nós vamos conhecer a história do Matheus. Ele tem 9 anos e mora com a mãe. Os pais só descobriram que o garoto era autista com 4 anos de idade, quando perceberam que ele não falava e não se adaptava com o ambiente escolar. Quando ele chegou na escola é que eu percebi que ele era diferente. E aí eu fui com a professora, conversei com ela, ela falava que ele não fazia nada, que ele não sentava para fazer as atividades. Ele pegava um nível e ficava passando nas paredes. O transtorno do Matheus é considerado grau moderado. Quando vemos a interação visual e verbal do menino, nem desconfiamos que ele é autista. Mas o tratamento, ao longo dos anos, fez com que ele desenvolvesse essas habilidades. Inclusão social, barulho, contato físico, contato visual. Tudo isso deixa a pessoa com o aspecto autista confusa, perdida. A audição é muito sensível. Para se ter uma ideia, especialistas dizem que há casos de autistas que conseguem ouvir o coração da outra pessoa em uma certa distância. No caso do Matheus, o tratamento com psicólogos e atividades especiais fizeram com que o menino conseguisse manter o contato físico e visual com algumas pessoas. O autismo, para mim, em si, era uma coisa muito difícil de lidar. E hoje, se eu soubesse que eu ia ter o Matheus assim, hoje eu tinha sofrido menos. Né, filha? É. Porque ele é incrível. Né, meu amor? É. Você é o quê? O melhor filho do mundo? É. O autismo é um transtorno que desafia a ciência. As causas ainda são mal conhecidas, mas sabemos que a genética tem um papel importante. Esse mundo particular ainda é muito complexo para especialistas e para pessoas que vivem e convivem com ele. Existem muitos estudos sobre o espectro autista e algumas causas ainda são desconhecidas. Por exemplo, por que algumas pessoas nem chegam a falar e por que outras pessoas com espectro autista desenvolvem habilidades geniais? O que é o caso do Arthur? O que é o caso do Arthur? Ele tem quatro anos e enquanto estávamos observando as outras crianças, ele estava cantando em inglês. Quer dizer, uma mistura entre inglês e português. A doutora Ana Cláudia, psicóloga e diretora da Associação das Mães de Autistas de Ariquemes, explicou este comportamento. Estamos com um grupo de crianças de quatro anos que vieram para avaliação com diagnóstico de autismo, que ao ano e meio, tem uma criança de um ano e meio e três de dois anos, que já falam inglês, sem nunca terem frequentado uma aula de inglês, os pais não falam inglês. Eles aprenderam inglês porque eles têm uma alta habilidade em tecnologia assistindo vídeos no YouTube. Então eles misturam português com inglês. Então assim, eles têm algumas dificuldades em algumas áreas e em outras eles são, vamos dizer assim, gênios. O Pietro chegou na Associação praticamente mudo. Ele não falava absolutamente nada. Foi diagnosticado como autista clássico pelo neuropediatra. Após recorrer à ajuda médica e a vários exames, a avó do menino descobriu a Associação das Mães de Autistas e foi lá que ela encontrou forças para prosseguir no tratamento. O Pietro nós descobrimos quando ele estava com três anos, né? Ele, até os três anos, ele não falava. Ele dava alguns sinais de autismo, mas por a gente não ter, assim, não saber nada do autismo, né? Então a gente não percebeu. Aí com três anos ele não falava nada. Aí nós resolvemos levar ele já direto na fono. E aí lá ela fez alguns exames e pediu para passar com o neuro. E aí o neuro foi vendo ele e já, né, falou que ele era autista. Apesar das campanhas de conscientização por toda a parte, informações que a própria internet nos proporciona, o diagnóstico ainda assusta severamente os pais. As reações são variadas. Porque na hora, assim, eu entrei em desespero, fiquei sem chão. No dia 2 de abril, nós comemoramos o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. E eu ouvi recentemente de uma mãe, de que nós não estamos mais na era de se conscientizar. Nós estamos na era de respeitar. E o respeito com essas pessoas é de extrema importância. Tudo fica mais difícil para elas. No autismo, a rede de neurônios que coordenam no cérebro a comunicação e os contatos sociais está organizada de uma forma muito diferente. Os desafios de uma interação social, escolar e profissional são grandes. Do lado de fora, olhando para dentro, você nunca poderá entendê-lo. Do lado de dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo. Isso é autismo. Austin Topics. Primeiro, parabéns à nossa repórter Jonaína, que, com todo esse olhar sensível, fez essa linda reportagem. Merece também todos os méritos de passar com tanto carinho essas informações. Aproveitar e mandar um beijo para a Flávia, que tem um filho autista, o Mikael, que é a coisa mais linda, mais rica desse mundo. Olha, Flavinha, você é uma grande mãe. Parabéns a todas as mamães que recebem essa missão. São anjos que vocês têm, com certeza. Renata.